Música Para todas as estrelas no céu, maniga, rest in peace Rest in peace Guarda-me um lugar ao teu lado, minha estrela ouviste Foi todo o tom de repente, nem te despediste Nem te despediste Quando falo com Deus, pergunto porquê que partiste Ele que me leva para o teu lado e a vida que se lixe Quando foste embora, o nosso coração friste Um gajo tenta ser forte, mas a dor não resiste A tua presença entre nós, eu sinto que ela existe Foste o pai que eu nunca tive e eu nunca te disse Lembro-me da última vez que para mim sorriste Ao contrário do meu pai, de mim não desististe Deus levou-te às portas do céu e tu as abriste Ele chamou-te de mãos dadas com ele, subiste Com ele, subiste Não me importa se eu sinto profiliste Agradeço as alegrias que me transmitiste Só espero poder voltar a ver-te um dia, please Oh my God, please E pensar em ti que um gajo não desiste Fazer de mim um homem, juro que conseguiste Falto orgulhar, não te vou deixar ficar triste Que o tempo voltasse atrás, era o que eu desejava Quando eu estava doente, vinhas dormir aqui em casa Só nós sabíamos o quanto feliz é que eu ficava Nas noites em que chorava, a tua voz me acalmava Sempre que contigo estava, algo novo aprendia Vinhas-me fazer, consigas pela casa fugia E eu sei que tu te babavas cada vez que sorria Vamos reencontrar-nos quando chegar o meu dia Para todas as estrelas no céu, ma nigga, rest in peace Rest in peace Guarda-me um lugar ao teu lado, minha estrela ouviste Minha estrela ouviste Foi todo o tom de repente, nem te despediste Nem te despediste Quando falo com Deus, pergunto porquê que partiste Ele que me leva para o teu lado, é vida que feliz Para todas as estrelas no céu, ma nigga, rest in peace Rest in peace Guarda-me um lugar ao teu lado, minha estrela ouviste Minha estrela ouviste Foi todo o tom de repente, nem te despediste Nem te despediste Quando falo com Deus, pergunto porquê que partiste Ele que me leva para o teu lado, é vida que feliz Todos nós temos uma estrela no céu E não esquecemos os momentos que ela nos deu Familiar ou até quem sabe um tropa teu Que partiu, mas dentro de ti permaneceu Que sorriu contigo enquanto cá viveu Que no frio tirou o casaco e te aqueceu E tu pensas, partir agora ele não mereceu Mas não te esqueças, tens alguém a olhar por ti no céu Da mesma forma que olhou por ti quando cá estava Te continuará a ajudar como te ajudava Te continuará a guiar para o bem como guiava De meu melhor amigo virás-te anjo da guarda Coisas que foram embora quando o menos esperava Outras vieram e delas nem sei quem precisava Mas tudo aquilo que foi bom na memória a gente guarda De meu melhor amigo virás-te anjo da guarda De meu melhor amigo virás-te anjo da guarda De meu melhor amigo virás-te anjo da guarda Minha estrela ouviste, feito todo o tom de repente Nem te despediste Nem te despediste Quando falo com Deus pergunto porquê que partiste Ele que me leva para o teu lado é vida que feliz Para todas as estrelas no céu maniga rest in peace Rest in peace Guarda-me um lugar ao teu lado Minha estrela ouviste Minha estrela ouviste, feito todo o tom de repente Nem te despediste Nem te despediste Quando falo com Deus pergunto porquê que partiste Ele que me leva para o teu lado é vida que feliz